Valeu, torcedor! Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Gurizada, olha só, vamos falar sobre o clássico Grenal, porque os mistérios da semana Grenal, ela já começa aí com essa história do Kahneman, né? O Kahneman, ele ficou de fora do confronto contra o Fortaleza no meio de semana. Na coletiva, o Renato foi questionado sobre o Kahneman. Renato disse que o Kahneman estava com o CK alto, que é o exame, para saber como é que está a musculatura do jogador. E quando o CK está alto, é porque ele está muito próximo de acabar sofrendo uma lesão. Então, por isso que ele ficou de fora, inclusive, dos relacionados para esse confronto contra o Fortaleza. O fato é que o Kahneman, ele vem sentindo muitas dores musculares. E isso é um fator que pode impedir o Kahneman de jogar o clássico Grenal. O Diego Torbis tem uma informação de hoje pela manhã, que ele recebeu de alguém lá do Grêmio, né? Que se o jogo, se o Grenal fosse hoje, o Kahneman, inclusive, não jogaria por conta das dores. Bom, é importante nós pontuarmos que no início da tarde, quando o Grêmio estava se deslocando para o CT do Curitiba, onde o Grêmio fará o treinamento, o Kahneman, inclusive, passou caminhando pelo Saguando Hotel, caminhando normalmente, aparentemente sem dores, e estava indo para o treinamento com os colegas. Aí é uma outra história para a gente poder acompanhar e saber, já que os treinos são fechados, a gente só vai conseguir saber de alguma coisa vazando alguma informação. O detalhe é a informação do Diego, que se o Grenal fosse hoje, o Kahneman não jogaria, e o Kahneman, hoje, no início da tarde, partiu para os treinamentos. O detalhe, gurizada, o Kahneman, ele, historicamente, tem essa questão física. Pelo menos no início de temporada, o Kahneman sempre é o jogador que demora mais a entrar no ritmo em relação aos colegas. Ele sempre teve essa lentidão, essa questão de entrar em ritmo mais rápido do que os outros colegas no início de temporada. Nós estamos comparando isso ao início de temporada pelo tempo que os jogadores ficaram parados. Hoje é 21 de junho. Então, vamos lá, estamos há praticamente um mês, talvez, desde que voltou tudo. Então, por conta da sequência e tudo mais, está tudo dentro do esperado. Não é uma questão de idade, que a gurizada coloca bastante, porque o Kahneman já passou, não sei o quê. Não, o Kahneman, historicamente, ele é um jogador que demora mais a entrar no ritmo em relação aos colegas. E, claro, que isso é levado em conta neste momento. O detalhe, gurizada, a escolha do Kahneman para essa partida, ela pode definir também o companheiro do Kahneman na defesa. Porque o Jeromel, conforme a gente viu nas últimas partidas, o Jeromel ainda está sem ritmo de jogo. E tu colocar Kahneman em Jeromel, o Kahneman ainda com dores, e o Jeromel, que ainda não está com ritmo total para a partida, pode ser muito perigoso. Então, por isso que, nessa concordância de Kahneman, pode entrar Rodrigo Eli. Então, teríamos uma defesa com João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo. Seria mais ou menos por aí. Dodi, preservado ali como o primeiro volante do Grêmio. Aí surge uma vaga. Com a expulsão do PP, Carbajo deve herdar essa vaga no meio campo. Tem o Edenilson, que corre por fora. É verdade, mas o Edenilson, o Renato geralmente usa pela meia-direita. Claro que ele fecha muitas vezes como o volante, mas ele é mais como o meia-direita. Às vezes atua até lá na ponta. Então, eu não acredito que o Edenilson fique ali pelo meio. Então, para mim, vai Carbajo e doide no meio campo do Tricolor. Cristaldo mais à frente, voltando depois de estar descansando no jogo contra o Fortaleza. Fez uma ponta ali no final da partida, mas não jogou toda a partida. Pavão deve ser mantido. Pelo outro lado, Gustavo. Gustavo Nunes, né? Pelo menos assim esperamos, Gustavo Nunes. Agora lá no comando do ataque não tem o que fazer. JP Galvão vai ser colocado pelo Renato pela entrevista que ele deu na última quarta-feira. O Renato disse que é a única opção que ele tem. O Natan não joga de costas. O Galdino na mesma situação. Então, muito provavelmente, o JP Galvão vai continuar sendo o titular do Renato. Lembrando que o Galdino cumpriu suspensão e fica à disposição. O Renato sempre escolhe os cascudos para estas partidas. Então, eu não duvido daqui a pouco que ele acabe retirando o Gustavo, colocando o Galdino pela direita e colocando o Pavão pela esquerda. São possibilidades. Possibilidades. A gente sabe que o Renato tem essa aderência pelos cascudos em partidas grandes, partidas importantes. E a gente sabe que esse Clássico Granal vale muito mais do que os três pontos para o Grêmio. A questão anímica, a questão de ambiente com o Clássico Granal, ela tende a melhorar. Só que perdendo, a gente sabe que a casa cai. Então, é muito importante a questão do Grêmio, pelo menos, pontuar contra o Inter. Claro que vencer seria espetacular, até porque vencer um Granal mexe com todo o ambiente e mais três pontos na situação que nós estamos, diante da nossa torcida e tudo mais. Mas o Grêmio entende que pontuar no Clássico é muito importante. Curizada, para a gente avançar aqui, o JP Galvão, né? 27 jogos nessa temporada, três gols. É o único da função, segundo o Renato. Os outros não sabem jogar de costas. JP Galvão deve ser mantido na função. Expectativa de público está gigante, tá? Inclusive com expectativa de recorde, mais uma vez, nessa temporada lá no Couto Pereira. O nosso recorde lá no Couto é de 32.572 mil torcedores, que foi no confronto contra o Estudiantes pela Libertadores. O Grêmio, até o momento, já vendeu 25 mil ingressos. O Inter teve 2 mil ingressos disponibilizados para os seus torcedores e já foi esgotado também. Então teremos um recorde de público lá no Couto com toda certeza. A nação tricolor vai estar apoiando em mais este confronto no Clássico. Curizada, hoje no final da tarde acontece a apresentação do Jamerson e do Rodrigo Caio, tá? O Jamerson só pode atuar a partir do dia 10, quando abre a janela e o nome dele sai no BID. Mas o Rodrigo Caio já está à disposição. O Rodrigo Caio já saiu no BID. Segundo ele, já pode, inclusive, jogar. Então, daqui a pouco o Renato pode até surpreender com o Rodrigo Caio. Não acredito, mas daqui a pouco pode acabar acontecendo. O Rodrigo Caio daqui a pouco poderia formar um tripé de zagueiros? O Renato volta com três zagueiros? Seria uma surpresa? Seria, mas a gente não pode descartar, né? A gente não pode descartar. Hoje à tarde, então, a apresentação, às 6 da tarde, Rodrigo Caio e Jamerson lá em Curitiba. O presidente Alberto Guerra, segundo a nota do Grêmio de ontem, era quem faria a apresentação. Mas o Brum e o executivo não estavam em Curitiba. Hoje pela manhã, chegaram. Brum e o executivo Luiz Wagner Vivian estão em Curitiba. Então, daqui a pouco, pode ser que eles façam a apresentação. O Brum, na verdade, né? Faça a apresentação, já que chegaram hoje a Curitiba. Então, hoje, 18 horas, a apresentação de Rodrigo Caio e Jamerson lá em Curitiba. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação. Estou de plantão com a notícia que está aqui no canal. Está vendo o card aqui? Já está disponível a nossa live. A nossa live do pós-grenal amanhã. Então, está aqui. Vou te deixar como sugestão. O Boca está ali, receber notificação. Terminou a partida amanhã. Vem para cá. Vamos fazer toda a análise da partida, as coletivas e tudo mais. E vamos falar, se Deus quiser, da vitória do Tricolor, porque a gente precisa sair dessa zona maldita que a gente se meteu. Valeu! Grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!